É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo, não tem jeito Caraca! Tá no jeito de andar, de dialogar, Zé porfa, não entende Os garoto quieto, muito arrasta, assiste e aprende A rã de ovelha é branca, a vontade das top é tamanha Sabe que as isso é tanta, não sou novela, mas tu acompanha A Oakley tá na lupa, no curso em Vic, tá ouro Fala, corte, armando em disputa, corte pesado, abalado de estouro Vem gata, fica a vontade, cola na grade, é uma noite bui Rebola no colo do papo, e senta com o clássico, nóis é ruim Tu mutua no rolê, virou costume, caprichou no kit o melhor perfume Se é pra praia ou granda, é pra lá que eu fui, eu fui Eita moleque, ruim, caraca! Tu mutua no rolê, virou costume, caprichou no kit o melhor perfume Se é pra praia ou granda, é pra lá que eu fui, eu fui Eita moleque, ruim, eita moleque, ruim, caraca! Tá no jeito de andar, de dialogar, Zé porfa, não entende Os garoto quieto, muito arrasta, assiste e aprende A anti-roveira é branca, a vontade das top é tamanha Sabe que as de cê é tanto, não sou novela, mas tu acompanha A Oakley tá na lupa, no curso e vi que tá ouro Fala, corte, armando em disputa, corte pesado, abalado de estouro Vem gata, fica a vontade, cola na grade, é uma noite bui Rebola no colo do papo, e senta com o clássico, nóis é ruim Tu mutua no rolê, virou costume, caprichou no kit o melhor perfume Se é pra praia ou granda, é pra lá que eu fui, eu fui Eita moleque, ruim, caraca! Tu mutua no rolê, virou costume, caprichou no kit o melhor perfume Se é pra praia ou granda, é pra lá que eu fui, eu fui Eita moleque, ruim, eita moleque, ruim, caraca!